Esse é o DJ GH Esse cara é louco Eu, por onde passo, sempre levo a humildade Pega a fita, é ser ligado Por onde eu passo, sempre levo a humildade As minhas letras giram na comunidade Sou de responsa e tô pronto pro combate Se tentar esse massagem, a minha defesa é o ataque No dia a dia é Deus tá do meu lado E pros parceiros eu vou deixando um forte abraço É um funk consciente, vem pesado Não vou enterrar o passado, vou continuar o legado E na quebrada a gente sabe quem é quem A nossa cara nunca foi julgar ninguém jamais Mas não importa se é bizio ou mil e cem O importante dessa vida, mano, é poder viver bem Com os invejosos que o nosso funk critica Eu tô ciente, aí no fundo admira Um dia eu sei, a fama me conquista Sigo de cabeça erguida, sem cabeça dar na vida E pros parceiros que se conta até das grades Nós tá cantando em tapete na liberdade Os que se foi, fizeram uma viagem Deixaram muita saudade, tristeza no peito invade Os que se foi, fizeram uma viagem Deixaram muita saudade, tristeza no peito invade Uh... Uh... É o nosso funk aceitando opiniões Vários estilos dominando as nações É tipo flecha que acerta corações Mexendo com as emoções, contaminando multidões É o nosso funk aceitando opiniões Vários estilos dominando as nações É tipo flecha que acerta corações Mexendo com as emoções Contaminando multidões Contaminando multidões Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco O DJ G.H.